Nossa, meu mouse parou de funcionar. Vou ligar pra Patrícia ver se tem na loja dela. Alô? Nossa amiga, não tem. Vou ficar te devendo. Meu Deus, não acredito que deixei meu mouse acabar. Onde vai encontrar um fornecedor agora? Vem agora a TACADO ELETRÓNICO, o maior fornecedor de eletrônicos do Brasil. Vem conhecer a nossa loja. Fica à vontade pra conhecer a nossa loja. Você encontra variedade de todos os produtos. Qual seria o que você precisava no momento? É, eu preciso de mouse. Olha quanta variedade de mouse pra sua loja com preço baixo e qualidade. Nossa, quanta variedade. Quero comprar. Tudo que você precisa, você encontra aqui. Pode ficar à vontade e escolher tudo que precisar. Quero esse. Esse também. Esse também. Tem uns de etnodem de hoeve-se também. Tá bom chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.